Tepiga, olá, vamos com, se eu ouvi eu falo, lá dos DVDs, mano, o que que é DVD? Ah, se eu nunca vi, é porque, é uma moda que tá acontecendo, DVD é um negócio pra você assistir, né, que você compra, né, pra assistir o DVDs, e se essa região pode, mas tem que ter um DVD da sua região pra funcionar, porque se for outra região, e se o DVD player não tiver, não pode rodar essa região, você não vai conseguir rodar. Eu recomendo pra o DVD, que pode, é, deixar você, deixar rodar todas as regiões, porque tem como rodar tudo. Enquanto isso, isso, o anjo, o anjo, o anjo, o que que é isso, Tepiga? Isso é um DVD? Oxi, o seu papo virou uma realidade? Que estranho, né, um DVD do nada, um DVD do Bob Esponja, um herói fora d'água. Que legal. Aqui, ó. Nossa, que legal. Olha, tem um Tepiga, pega esse folhetinho aí. Tá bom. Folha. Olha o Tepiga, um folhetinho da Imagine Next. Tem uns brinquedos aqui. Nossa, que incrível, né? Né? Que legal. Tepiga, tepiga, tepiga.